Titãs Colossais atacam e usam a humanidade como pequenos petiscos, deixando o rastro de destruição por onde passam, será que ainda temos uma chance? Fala galera, hoje no resumindo animes vamos acompanhar Attack on Titan, e caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores, confira a playlist de Shingeki no Kyudin aqui do canal, então bora lá! Começamos com Jon que está tentando chamar o seu cavalo, Reiner faz um curativo em Armin e questiona como os três vão fazer para sair de lá, já que só um tem uma montaria, então Armin dá a ideia de disparar no sinalizador da cor roxa para pedir socorro, logo Krista chega lá com dois cavalos extras, Reiner agradece por ela ter vindo ajudar, então a garota se emociona e diz que está feliz que os três estejam vivos e bem, e em uma cena engraçada Jon e Armin chamam Krista de deusa e Reiner fala que quer se casar com ela, então os quatro começam a cavalgar de volta para a formação, Eren pensa que a missão está progredindo bem já que não está sabendo da situação, até que um soldado chega lá e informa que o lado direito sofreu severas perdas e por isso algumas partes da formação não estão mais funcionando, sinalizadores da cor preta são vistos perto deles e Levi comenta que os titãs conseguiram chegar nas camadas mais fundas da formação. O esquadrão de Walbrunn está lutando contra a titã fêmea, eles até realizam ataques simultâneos e planejados, mas a titã não os dá a chance e finaliza os soldados, brincando com um deles como se fosse um ioiô. Então nós vemos que o comandante Eren redirecionou a formação até a floresta das árvores antigas, o que deixa os soldados da tropa de exploração confusos, já que o destino deles fica ao sul e não no leste. Alguns esquadrões estão contornando a floresta, já Levi e os outros estão entrando no local. Jon comenta que eles estão se afastando do objetivo da missão e Armin fala que é uma decisão do comandante Eren e por isso deve ter alguma razão por trás disso. Então um oficial diz que os novatos devem a qualquer custo impedir que os titãs entrem na floresta. Jon tenta perguntar o motivo dessa decisão, mas o cara não responde e diz que é uma ordem. Os novatos ficam em cima das árvores para chamar a atenção dos titãs e assim os impedir de entrar na floresta, enquanto Jon continua zangado com o rumo que a expedição está tomando. Armin começa a pensar o que levou Eren a tomar a decisão de entrar na floresta, então ele chega a conclusão de que o comandante quer capturar a titã fêmea, usando Eren para atraí-la para o local. Passamos para Eren, Levi explica que a floresta é o local ideal para lutar usando os equipamentos tridimensionais, já que não é um território totalmente plano como o que estava anteriormente. Um sinalizador da cor preta é disparado pelos soldados que estão atrás do esquadrão Levi, então a titã fêmea aparece e começa a persegui-los, ela tenta pegar Eren e por pouco não consegue. Petra pergunta para Levi se eles podem usar os equipamentos de locomoção, mas ele não responde. Alguns reforços chegam para ajudar, só que a titã fêmea finaliza os combatentes com grande facilidade. A titã está na cola deles e Petra grita para Levi dar alguma ordem, os outros veteranos pedem o mesmo, porém Ackerman não responde nada e está calmo como sempre, ao contrário de Eren e os outros. A criatura está prestes a pegar eles, então Levi manda todos taparem os ouvidos e dispara um sinalizador que causa uma explosão sonora. Levi dá uma bronca nos veteranos que ficaram desesperados por causa da titã fêmea, ele diz que a missão é manter Eren longe do perigo, mesmo que isso custe as suas vidas, mas reforços chegam para tentar eliminar a ameaça e Eren fica preocupado com os soldados, dizendo que eles deveriam ajudá-los, mas os veteranos dizem para o jovem olhar para a frente e continuar o percurso. Um dos soldados é esmagado pela titã fêmea e Eren fica ainda mais irritado e pensa em lutar por conta própria, mas a forma de titã. Ele está prestes a morder a sua mão para se transformar, porém Petra o repreende e diz que Eren só tem autorização para se transformar quando a vida dele estiver em perigo, então Levi dá um ultimato para o jovem, perguntando se ele confiará apenas em sua própria força ou colocará sua fé na tropa de exploração. Eren pensa em se transformar para salvar o soldado que restou, então Petra olha nos olhos do garoto e pede para ele ter fé. Passamos para um flashback, o qual Levi diz para Eren que descobriu uma maneira de parar a transformação dele, sem precisar finalizá-lo, Levi explica que vão cortar a nuca do titã de ataque, com Eren lá dentro, contudo irão cortar somente os braços e pernas do garoto, que ele pode regenerar mais tarde, assim ele não morre no processo, porém Eren fica preocupado e diz que não sabe como fazer para regenerar os seus membros, perguntando-se a outra maneira. Então Levi diz que não existe um caminho a qual não envolva perdas ou sacrifícios, e que eles estão no mesmo barco que Eren, já que correm o risco de serem finalizados pelo titã de ataque que pode se descontrolar. Mais tarde, Hanji montou um plano para Eren se transformar dentro de um poço, assim não ficarão em perigo se ele perder o controle. Levi e Hanji se afastam e ela dispara um sinalizador para avisar que Eren já pode se transformar. Eren, algum tempo se passa e nada acontece, então eles se aproximam para checar o que aconteceu. Eren está com várias mordidas nas mãos e fala que não conseguiu se transformar em titã. Eles se sentam para conversar, Levi fala que a missão para retomar a Muralha Maria não podia progredir, se Eren não conseguir se transformar no titã de ataque. Elder diz para o garoto não ficar tão desanimado e o Luo tenta olhar o copo meio cheio, falando que isso significa que Eren é mais humano do que eles pensavam. O jovem tenta segurar a colher para mexer o café e não consegue, por causa das feridas em sua mão. Ele se abaixa para pegar o objeto e de repente a transformação acontece, causando um enorme barulho e uma nuvem de vapor. Então vemos que Eren invocou somente o braço direito e uma parte do tronco do titã de ataque. Os veteranos do esquadrão sacam as suas espadas e se preparam para enfrentar Eren, mas Levi pede para eles se acalmarem. Hanji escuta o barulho da transformação e corre para checar o que aconteceu. Ela quebra o clima tenso e se mostra empolgada para tocar no braço do titã, porém a carne está bastante quente e ela queima suas mãos. Eren consegue retirar o seu braço de dentro do corpo do titã, apenas usando a força e Hanji fica desesperado ao ver que o tronco da criatura está evaporando, após Eren desfazer a conexão. A noite chega e Eren desabafa com Levi, dizendo que os veteranos têm pouca fé nele, já que estavam seriamente empenhados em finalizá-lo. Levi fala que é por esse motivo que escolheu os quatro para o esquadrão, já que o papel deles é agir rapidamente e decidirem piedosamente. Hanji chama ambos e mostra a colher de chá que o garoto estava segurando quando se transformou, ela fala que a colher não se deformou com a pressão ou com o calor causados pela transformação. Eren informa que estava tentando pegar a colher e a transformação aconteceu, então Hanji chega à conclusão de que o titã de ataque só pode ser invocado se o portador tiver um objetivo claro em mente, como quando Eren precisava parar a bala de canhão para proteger seus amigos ou para selar a entrada em Trost. Gunter e os outros veteranos do esquadrão percebem que Eren não se transformou em forma intencional e sem permissão, então eles mordem as suas mãos como uma forma de se desculpar com o jovem, Oluo fala que o trabalho deles é manter Eren sob controle e que não há nada de errado nisso, fazendo aquela famosa meia-culpa. Então voltamos para o presente, Eren decidiu confiar na tropa de exploração e continua cavalgando para escapar da titã fêmea, ela finaliza o soldado que tinha vindo para os ajudar e Eren lamenta, então a criatura assume uma nova postura para correr com mais rapidez e alcançá-los. Eren fica com medo de serem pisoteados pela titã, mas percebe que Levi não está olhando para trás e que os veteranos estão colocando toda a fé deles em Ackermann, o grupo chega até o local da armadilha e Eren ordena que abram fogo, com isso vários arpões são lançados na titã fêmea imobilizando ela, Levi diz para eles amarrarem os cavalos e usarem os equipamentos de locomoção 3D para se mover pela floresta, Levi coloca Gunter no comando do esquadrão e se junta a Eren, Ackermann fala que só conseguiram realizar esse plano graças aos soldados da retaguarda que se sacrificaram para isso e espera que a pessoa que esteja dentro da titã fêmea não tenha se borrado. Eren ordena que disparem outra rodada de arpões e os barulhos dos canhões são ouvidos pelos novos soldados que estão protegendo a entrada da floresta. Reiner comenta que não se lembra de ter visto nenhum canhão na formação, ou seja, provavelmente os canhões estavam sendo guardados na floresta para alguma emergência. Jon diz que parece que as criaturas estão ficando cada vez melhores em escalar e Armin ressalta que isso mostra como os titãs são capazes de aprender. Passamos para o esquadrão Levi, Eren diz que entende que Eren tenha mantido isso em segredo para os novatos, mas que não entende o motivo do comandante não ter dito nada para os veteranos, já que estão faz tempo na tropa de exploração. Petra se irrita e pergunta se o garoto está ensinando que Levi e Eren não confiam neles, mas Eld fala que Eren está certo e que o comandante decidiu manter isso em segredo por segurança, já que pode haver espiões na tropa de exploração. Eld diz que imagina que os únicos soldados que saibam do plano são os que convivem com Eren há 5 anos, como Hanji, Levi e Mike, já que o comandante está assumindo que há 5 anos anos atrás quando a Muralha Maria caiu havia um espião entre eles e por isso decidiu confiar apenas em quem já conhecia antes do ataque em Maria. Jon diz que não pode dizer que Eren está certo, visto que poderiam ter se preparado melhor se soubessem que a Titã Fêmea estava os rodeando, mas Armin fala que o comandante não está errado e que ele teve que escolher entre a vida de centenas de soldados ou a vida de todos que estão dentro das muralhas. Jon fala que gostaria de ver quem é a portadora da Titã e pergunta o motivo de Eren ter ficado tão confiante que o inimigo apareceria depois que Eren se aventurasse além das muralhas. Armin responde que os responsáveis pelo ataque em Trost devem ter visto Eren se transformar e por isso estão de olho no garoto desde então. Hanji dispara mais alguns arpões e comenta que eles foram projetados para imobilizar cada vez mais as articulações da Titã Fêmea, ficando ainda mais presos quando ela se regenera. Levi e Mike tentam cortar as mãos da Titã para poder acessar a nuca, entretanto ela deixa sua pele cristalizada e quebra as espadas de ambos. Então Armin ordena que preparem explosivos para quebrarem a proteção de cristal, calculando a quantia necessária para não acabar finalizando a pessoa que está dentro da Titã. Levi sobe em cima da cabeça dela e diz que a Titã eliminou vários soldados de maneiras criativas, perguntando se ela aproveitou bastante, já que agora é ele quem irá se divertir. Então a fêmea começa a gritar tão alto que até mesmo os novados que estão cuidando da entrada da floresta conseguem ouvir. Levi chama ela de maldita e diz que isso foi indelicado. Mike usa o seu faro apurado e avisa que conseguiu sentir o cheiro de vários Titãs se aproximando. As criaturas que estavam tentando escalar as árvores começam a correr na direção da Titã fêmea e Kony e os outros tentam detê-los. Mikasa se prepara para lutar e Sasha pede para ela esperar, explicando que o grito que a Titã fêmea deu se parece com um de um animal encurralado, sem nada a perder e que lhe ensinaram para manter a maior cautela possível quando isso acontecesse em uma caçada. As criaturas se aproximam da Titã fêmea e ignoram totalmente os soldados que estão por perto. Eles começam a devorar a Titã, enquanto os membros da tropa de exploração lutam, mas cada vez mais as Titãs continuam chegando. Então Eren é forçada a ordenar uma retirada, dizendo que eles vão recuar para a formação e retornar para Kalannis. A Titã fêmea é devorada e podemos ver a cara de desânimo dos membros da tropa de exploração. Eren diz que não esperava que o inimigo iria se destruir juntamente com a evidência e ele vai se mostrar preocupado em voltar de mãos vazias, já que podem perder a custódia de Eren. Eren fala que vão pensar nisso quando voltarem e que por enquanto a prioridade é retornar para casa sem mais nenhuma baixa. Os sinalizadores da cor azul são disparados para avisar que a missão acabou e que precisam recuar. Gunther vê a fumaça de um sinalizador verde e pensa que Levi disparou para ele se encontrar novamente, porém é da pessoa que estava dentro da Titã fêmea que está usando o uniforme da tropa de exploração para se misturar. Ela fere Gunther, Eren fica em choque e tenta resgatar seu companheiro, porém já é tarde demais. Oluo pega Eren e diz para ele não parar e continuar fugindo, então a portadora se transforma na Titã fêmea novamente e alcança os quatro. Eren tenta se transformar para enfrentar ela, mas Zelda não deixa e diz que ele, Oluo e Petra vão eliminar a ameaça e que Eren deve chegar até o resto da formação. Em uma rápida cena vemos Eren falando que eles devem estar dispostos a assumir grandes riscos quando for necessário, estando preparados para perder tudo e que a humanidade não poderá vencer se todas não mudarem a sua forma de lutar. Eren recusa e diz que lutará junto, mas Petra pergunta se é tão difícil assim para o garoto acreditar neles. Então Eren inicia de confiar em seus companheiros mais uma vez e diz que tem fé que seu esquadrão sairá vitorioso. Os veteranos começam a combater a Titã fêmea, Eld libera um pouco de gás do seu equipamento de locomoção para atrapalhar a visão dela, então Oluo e Petra aproveitam essa distração para cegar os dois olhos da Titã. Ela coloca as mãos na nuca e fica de costas para uma árvore para proteger seu ponto fraco até que seus olhos se regenerem. Eld diz que por pelo menos um minuto ela ficará totalmente cega, então os três começam a cortar vários músculos dos ombros e braços da Titã fêmea, fazendo com que ela não consiga mais usar as mãos para cobrir a nuca. Eren observa a batalha enquanto foge, ele diz que os três são tão fortes que forçaram a Titã fêmea a ficar totalmente na defensiva. Os veteranos planejam atacar o pescoço para conseguir fazer a Titã fêmea abaixar a cabeça e expor a nuca, mas ela consegue regenerar o olho esquerdo e mord Eld o finalizando. Eren dá meia volta para ajudar, Petra começa a fugir e diz que a Titã fêmea concentrou o poder de regeneração em apenas um dos olhos, por isso ela voltou a enxergar na metade do tempo que Eld falou. A Titã corre em alta velocidade atrás de Petra e chuta a garota. Oluo se enfurece e tenta atacar a nuca da Titã, porém ela usa a pele cristalizada para proteger seu ponto fraco. Ela salta e finaliza Oluo com um chute, então Eren grita que irá finalizá-la e morde a sua mão, se transformando no Titã de ataque. Mikasa e Levi escutam os gritos do Titã de Eren e começam a ir na direção do som. Eren comenta que não viu a pessoa que estava dentro da Titã fêmea ser devorada e que ela deve estar infiltrada entre os soldados, usando o equipamento de locomoção e a farda deles e que nas vezes que o Titã colossal apareceu, quem estava dentro dele deveria estar usando o equipamento de locomoção 3D para escapar em meio ao vapor. Mas Randy fala que o equipamento e o uniforme de Eren estavam destruídos quando ele saiu da nuca do Titã de ataque, além do Garou ter ficado tão fraco que não conseguia nem se levantar sem ajuda. Eren explica que as habilidades do Titã podem variar com base na experiência do portador e por isso cometer um erro em usar um novato como Eren como base de comparação. Levi para no caminho para observar os corpos de Uluo, Petra e Elda, que ele havia escolhido a dedo para participarem do seu esquadrão. Eren ataca a Titã fêmea com um soco e ela desvia e o golpeia com um chute. O Titã de ataque desfere uma sequência de golpes, mas ela não paga para ver e começa a correr, mas ele consegue subir em cima da Titã fêmea a imobilizando parcialmente. Eren reflete que tomou a decisão errada em fugir, que ele queria acreditar em seus companheiros e por isso todos morreram. Ele diz que deveria ter lutado desde o começo e eliminado a Titã fêmea. Ele tenta socar o rosto da Titã duas vezes, porém ela move a cabeça pro lado e o Titã de ataque acaba detonando seus braços ao socar o chão. Eren lembra o que Levi disse sobre o peso das decisões, então o garoto fala que a culpa disso é dele, já que tomou essa decisão de não lutar antes. Eren assume uma expressão sádica e diz que fará a Titã em pedaços e comerá ela. A criatura consegue sair da posição e chuta a Eren para longe, mas ele continua a atacar com a força do ódio, então ela deixa o seu braço cristalizado e destrói a mandíbula de Eren, porém não adianta tanto e ele joga a Titã fêmea para o alto com um soco na barriga. Ela decide apelar e arranca a cabeça dele com um golpe, se aproximando e devorando Eren que estava na nuca da criatura. Mikasa chega lá e começa a persegui-la, dizendo para a Titã fêmea devolver Eren. A garota consegue fazer a Titã se ajoelhar após vários ataques, contudo não consegue finalizá-la por causa da pele de cristal. Mikasa diz que sabe que Eren ainda está vivo e troca suas lâminas para atacar novamente, porém Levi chega e a impede, pedindo para recuar momentaneamente. Ambos continuam perseguindo a Titã, mas mantendo uma distância segura e Levi fala que a fêmea já deve estar cansada, já que não está indo tão rápido quanto antes. Fala galera, vocês conseguiriam se manter calmos igual a Levi se fossem perseguidos pela Titã? E eu sei que Levi é falar do Levi no dublado, mas eu prefiro falar em inglês mesmo. E o que vocês acharam do duelo entre Eren e a Titã fêmea? Me contem nos comentários. E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma outra olhada nessas sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!